25 de novembro de 2018 olha só como o cano das emerinas tá mais largo, elas abriram quer dizer que elas estão ficando bem mais fortes eu vou abrir aqui agora pra espiar dentro não sei como é que tá também, vou olhar junto elas tinham bastante mel da última vez que a gente tinha meu Deus, olha isso aqui simplesmente encheram a caixa encheram a caixa caramba vou espiar aqui olha isso aí que coisa mais linda aqui ó, esses mais amarelados da esquerda são potes de pólen tá e os da direita é mel e o resto é ninho e muita bíblia pá, essas emerinas aqui sim eu vou eu queria capturar mais delas a uninho tá aqui em cima até de repente eu vou dar uma espiada se tiver realeira eu vou querer dividir elas e eu vou dar uma espécie de lá e eu vou dar uma espécie de lá e eu vou dar uma espécie de lá